Esse gráfico aqui mostra o índice de liberdade econômica se correlacionando com a questão da alfabetização nos países. Geralmente é uma tendência em julgar se uma sociedade ou se um país deu ou não certo baseado no nível de alfabetização e no nível de educação de uma forma geral daqueles cidadãos. É questão de lógica básica. Quanto maior acesso à informação você tem, maior as possibilidades de êxito, né? Tanto de forma social, de forma econômica, enfim. Pessoal, políticas governamentais que tendem a aumentar a centralização das agências educacionais, as sindicalizações, até mesmo a burocratização, acaba por deixar o Estado muito inchado, consequentemente com menos liberdade e menos educação. De acordo com o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, o que a gente percebe? O que a gente conclui? Que os países mais ricos e mais prósperos são justamente aqueles colocados na lista de maior liberdade econômica. Que inclusive são os melhores posicionados no PISA, que é um programa internacional que visa ali avaliar os alunos do mundo todo. Geralmente os países economicamente livres e também competitivos, eles conseguem ali formar um mercado que vai gerar riquezas e vai impulsionar os profissionais da área da educação e vai impulsionar também a produção científica. Consequentemente influenciando na educação, seja ela básica ou até mesmo seja ela superior. Então quando a gente pega e olha pra Finlândia, pra Coreia do Sul, pra Austrália, pra Suíça, a gente consegue ver isso daí na prática. Para mais vídeos como esse, siga o ranking dos políticos em todas as redes.